Gente, chegamos... Passei junto com você, amiga! Tô doida! Gente, chegamos na Times Square! Nossa, que legal! Olha isso! Massa! Olha isso, gente! Que legal! Nossa, que legal! Olha lá o Ruby Tuesday, restaurante! Ah, Red Lobster! Ruby Tuesday! Olha, Red Lobster! Olha, Coca-Cola! Onde é Coca-Cola? Coca-Cola, a placa de Coca-Cola! Olha, o povo aqui é animado, hein? Olha o skate, olha! Que legal! Saímos daqui, olha! Estação Subway! Olha, gente! Bora pra frente e procurar um restaurante! A gente tá morrendo de fome! Olha, Eminem! Eminem! Que doido! A gente fica imaginando uma loucura pra dirigir aqui, né? Olha! Vamos atravessar? Vamos! Oh, gente! Olha isso! Que doideira! Muitos telões! Mil niveles arriba! Olha! Tem uma Sephora ali, gente! Que legal! Olha! Vivi fazendo vlog também! Olha a Gap! Old Navy! Oh, sorry! Olha a bandeira dos Estados Unidos! Nossa, ai! Poxa, esse aqui é muito legal! Olha a casquinha! Preta, azul! Olha o ônibus! Eu andei num... Parecido com esse lá em Las Vegas! Nossa, mas tem muita gente pra lá! Olha isso! Olha isso! Vou precisar de volta! Isso! Que isso é uma coisa! Não, não... Não, 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 não... Já deve dar conta douesta? Gente, que loucura que deve ser dirigir aqui, hein? Olha lá a estátua Olha a estátua da liberdade, gente Homem-Aranha Tem que pagar pra tirar foto com eles Sei lá, deve ser uns 5 dólares Olha que bonito Ai, meu Deus, a Elsa Vai ter que tirar foto com a Elsa Oi, Elsa Foto? Foto? Meu pecho Later Foto? 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 Não, não, obrigada Obrigada Você quer vir a tirar foto? Que foto? Quando vamos voltar, vamos tomar foto Foto? Quando vamos voltar Foto? Não é esposa Foto? É sélica hoje Mais? Mais? Ele fica paradão aí, ó A estátua viva Todo mundo querendo ver ele mover, ó Ai, meu Deus Gente, legal que esse pessoal fica fantasiado Eles vêm até a gente Tipo, eles querem que a gente tire foto com eles, né? Só que você tem que pagar Assim, eu não sei nem qual o valor que é Mas depois eu vou até tirar foto com eles Só que você tem que estar com o dinheiro trocado Olha como que eles fazem com as pessoas Eles prendem mesmo, tá vendo, gente? Olha Eles se aglomeram e quase que obrigam a gente a tirar foto Meu Deus, até gente pelada Olha lá Até mulher pelada Fã, sério Gente, as mulheres peladas ali, você viu? Ali Olha lá como é que as mini-fais, olha Olha lá O que está acontecendo? Olha aí, gente. Conseguiram arrumar um aqui para eles tirarem foto, ó. Aí, ó. Vamos tirar a fotinha ali. A Minnie vai bater a foto para eles. Minnie é o que não falta aqui, né? Aí, agora vai lá, dá o dinheiro. Vixe, Maria. Tem que dar o dinheiro, tia. Tirou foto, agora tem que dar o dinheiro. Vixe, Maria. Ih, meu Deus. Já não tem. E agora? Ih, meu Deus do céu. A Minnie não gostou não, gente. Gente, que loucura que é isso aqui, cara. Olha lá, pegou mais um casal ali para tirar foto. Mas é muita gente, né? Que eles ficam no mesmo lugar. Ó, aqueles ali que estão fazendo as atrações lá, ó. Olha. Olha isso. Olha. Vime, me imporou. Vime, me pirou. Olha. Vime, me pirou. Dançando, parece, né? Uau! Que isso, gente? Olha! Caraca, oh my gosh! Gente, que mata! Nossa, os meninos iam ficar doidos aqui. O Joshua, então, nem se fala. Tem até Elza aqui, gente, olha. Parada pra comer um pouquinho aqui no Olive Garden. Ai, como eu amo esse restaurante, gente. Gente, nossa comida chegou. Vou iniciar com essa sopinha, ó. Entrada, pãozinho, esse molho aos pregos, que é uma delícia. Saladinha. Ó, todo mundo na sopinha. Agora, vamos atacar o prato principal. Frango carbonara. Olha, gente, eu comi um pouquinho de salada. Olha, tem mais pão. Olha o prato da Vivi, que um pouquinho isso. O que é isso aí? É tigre... Ah, não chama? O que é isso um verdinho aí? É zucine. A professora tá comendo a mesma que eu. É verdade. Deliciosa. Chegando na loja M&M's. M&M's, amiga. Chegamos. Amiga, amiga, anda logo. Vamos embora. Gente, vou levar alguma coisa aqui pras crianças. Olha que linda. Olha, tem mais andar lá pra cima, hein? Acho que é três andares, olha. Três andares dessa loja. Agora, o que que eu vou comprar? Vamos subir ou... Vamos subir ou vamos ficar aqui, amigo? Vamos subir? O que você acha? Bora? Gente, tô imaginando o Filipe se tivesse nessa loja. Ele ia ficar louco. Olha isso. Aqui você pega o quantidade que você quiser. Olha, pega a sacolinha. Pega a sacolinha e escolhe tua balinha. R$7,99 a libra. Ah, cadê ele? Vamos ver no sombra. Vou colocar lá. Olha, que legal. Pronto, gente. Já fizemos nossas comprinhas. Olha o M&M gigante que tem aqui. Ele tá vestido de Elvis Presley. Você vê que é a sacolinha? Ai, eu vou embora agora. Comprei as lembrancinhas já. Agora tem que procurar a galera que tá todo mundo perdido. Cadê? Olha que legal as artes. Olha, meninas, a loja da Inglot. Nunca vi a loja física. Olha, muita coisa linda. Pena que eu não posso entrar, gente. Porque já tá tarde. Se a gente for entrar em todas as lojas, a gente tinha que não dar conta. São muitas lojas. Olha que lançamento. Olha. Loja da Baianas, hein? Cadê? Eu tô com ele. Vai, tira que preguiante. Hora de ir embora. Olha o tanto que nós vamos ter que andar pra poder chegar até a estação. Olha a loja da Aldo Navy. Que enorme, gente. Essas lojas aqui, tudo gigante. Tudo tem dois, três andares. Cachorro quente, o hot dog de Nova York. O melhor hot dog. É, do Brasil é melhor, mas gostoso. Nossa. Tem muitas coisas dentro. Muitas coisas. Olha aí, galerinha. Começou a montagem do som. Olha só, são meia-noite e meia agora e a Mel tá aqui ainda. Olha, gente, essa mulher, eu vou te falar, tem energia demais. Eu queria um pouquinho de energia. Olha aí. Loucura. São tudo aí. Vão colocar o palco aqui. A estrutura vai ser montada aí, olha. Amanhã cedinho vai estar aqui pra poder abrir as mesas, forrar. Tem muito trabalho, gente, pra essa festa acontecer. Olha só, muito trabalho, né Mel? Muito trabalho, muito trabalho. São três meses de trabalho, três meses de trabalho. Três meses planejando essa festa, gente. Mas vai ser um sucesso. Fica todo mundo muito empolgado. E a última, tá? Não, ela fala que vai ser a última. Olha a minha filha, tá fazendo que não tem filtro, né? Não, não tá aparecendo porque tá escuro. Graças a Deus. Nossa, mas a galera, tá todo mundo empolgado. Todo mundo que a gente encontra na rua, tá falando da festa. E, nossa, vai ser um sucesso, com certeza. De nurcão pro mundo. De nurcão pro mundo. É hoje, gente. Chegou o grande dia. Olha só, tudo sendo arrumadinho. Ajudamos aqui a abrir as mesas, as cadeiras. Olha aí o palco montado, que lindo. Olha aí o palco montado, que lindo. Amores, eu e a teacher, Rebeca, já terminamos lá de ajudar. No ano que a gente podia, na festa, né? E agora estamos chegando aqui pra fazer uma maquiagem. Pra gente ficar lindas, preparadíssimas. Depois é só trocar de roupa. E é aqui, teacher? Não sei. Ó, gente. Chegamos aqui na casa do maquiador. É aqui. E agora, vamos ver. A porta tá ali. Ó. Gente, as casas aqui é tão diferente, né? Lá da minha cidade. Ó. Ai, é você? Tudo bem? Desculpa, eu chocou o lixo ali fora. Não, não se preocupe. Sou eu mesmo. Ah, então tá. Muito prazer. Ai, prazer. Fábio. Tudo bem? Sou Rebeca. Oi. Oi, tudo bem? Já dá um oi aqui pros meus seguidores, por favor. Oi, nossa, deixa o susto neles então, né? Tá de certo. Tá, né? Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.